Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro lado do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O reino de Deus não vem ostensivamente. O reino não vem entre sinais e prodígios como esperam alguns. Destruindo inimigos e opositores. Vem na verdade a humildade das coisas que acontecem sempre. A hora incerta do reino é cada dia, cada hora. Desde que Cristo morreu e ressuscitou, entramos no último dia, no fim dos tempos. A cada dia faz parte do grande dia do Senhor. Triunfalismos e poderios não condizem com a mensagem de Cristo e dos profetas. Confunde-se o reino de Deus, que não é deste mundo, com principados humanos e estruturas terrestres. Não deveis ir nem correr atrás. O reino de Deus não está aqui ou ali. Está dentro de nós, sem nos darmos conta, aberto a todos os que nele quiseram entrar. Atua e manifesta-se num apelo de verdade e de justiça. Num sentimento de amor e de paz. Tenha suas lutas e fronteiras no coração de cada homem. Toca-nos por dentro, no alcance de todos. Não saímos a conquistá-lo, mas é ele que nos conquista, vencendo as nossas rebeldias e resistências. O grande obstáculo ao triunfo e realeza do Filho do Homem sou eu, e não os outros. O sinal da vinda do reino é o relâmpago da cruz. Presidirá a gloriosa como insígnia real, testemunha de defesa e acusação, quando o Senhor vier julgar o mundo. O triunfo espetacular de Cristo está no triunfo da cruz. Atraindo a si todos os homens e todas as coisas, no projeto de Cristo e do Pai, tudo termina em glória. Para o cristão, cada dia já é dia do Senhor. Vida de graça, tempo de ressurreição e vida nova. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Senhor, o meu reino és Tu. O Teu reino sou eu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta, Senhor, é a nossa oração, a nossa oração por um dia feliz.